E aí você chegou aqui e fez o teste pra modelo. Então, aí pedindo pra eu fazer as Polaroids. Olha que coisa velha. Os Polaroids. Não entrega a nossa idade. Mas enfim, faz tempo. Isso foi de 20 anos. Fiz as Polaroids e eles mandaram o material pra editora, que eu não sei se eu posso falar aqui o nome da editora. A editora abriu. Que na época eu tava fazendo uma seleção pra alguns editoriais. E pro Paulo Borges, que é o grande responsável pelo São Paulo Fashion Week. Que aliás, tá acontecendo nesses dias agora. Aconteceu esses poucos dias. E com isso, pela resposta deles, eles voltaram e falaram assim, a gente quer que você fique aqui em São Paulo. Eu falei, mas gente, eu tenho que voltar pra minha cidade. Tenho colégio. Eu tenho que ir pra casa, tenho que ajudar minha mãe. Eu tenho outros irmãos pequenos. A minha mãe trabalha fora. Eu preciso cuidar da casa. Porque eu tinha essas responsabilidades com a minha mãe. E aí o dono da agência na época vira e fala assim, mas a gente quer fazer um contrato com você. E a gente vai te pagar mil reais por mês pra você ficar aqui pra trabalhar como modelo. Eu falei, deixa eu ligar pra minha mãe. Porque a minha vontade na época, eu não sabia, eu não queria ser modelo. Eu não tinha nenhuma expectativa disso. Não me achava uma pessoa bonita, nem jeito pra isso. Detestava tirar foto. Achava muito... Tirei a vergonha disso. Porém, o fato de poder ter uma renda e poder ajudar na minha casa, eu falei, calma. É isso. Eu preciso parar e pensar. Mil reais era tipo... Tipo a minha vida. Era tudo. Eu ia pagar a conta de casa, a conta de água, de luz, o que tava devendo no banco, o que ia poder comprar o uniforme dos meus irmãos pra escola, poder... Tudo, tudo, tudo. Minha mãe, imagina, ela não tinha... Teria ali a renda na época dela. Ela era muito pequena também. A gente passava por uma situação bem difícil. E quando eu vi essa chance de poder fazer algo pra minha família toda, pros meus irmãos, eu falei, eu quero fazer isso. E se der errado, eu volto. E com mil reais você comprava o piolinho inteiro, o hotel inteiro. Praticamente. E foi assim que eu comecei. Foi assim que minha história começou. E aí, daí pro mundo? Dali foi pro mundo. Eu fiquei nessa agência durante mais ou menos uns seis meses. Fui depois pra Mega Modas, onde eu fiquei boa parte da minha carreira. Quem me ajudou muito, o Eli, que é o dono da agência, o Gustavo, o Marcos Pantera. Quem me levou pra lá foi o meu marido, na época que eu conheci ele na balada. Mas que não era marido ainda. Não, não era marido. Era amigo. Amigo, amigo, que olha e fala, pegaria. Nossa, eu super pegaria. Tanto é que pegou. Pois é, fui eu que peguei. Tu que foi nele? Sim. Mas por quê? Porque o modelo intimida muito, né? Na verdade, não. Porque chovia no terreno dele muito. Sei. Muito, a mulherada caia matando em cima. Eu falei, não tenho chance. Ou vou ter atitude ou não vai rolar. E tua atitude foi o quê, amigão? Grudei na parede e dei um beijo. Me convenceria, me convenceria. Falei, se isso colar, tá tudo certo. Colou. Colou, então. Colou muito, né? Quase 20 anos de casamento. Então...